Tudo que você puder fazer para minimizar o custo de energia, você vai ajudar diretamente as famílias. Neste caso, as famílias mais carentes. Então, ao substituir equipamentos, uma geladeira, por exemplo, um freezer, ao trocar lâmpada de consumo e fazer com que essa conta seja menor, diretamente nós estamos impactando na renda familiar. Esse projeto é um projeto que abrange 5 mil aquecedores solares, 30 mil kits de lâmpadas eficientes, que é a compacta florescente e 18 mil refrigeradores. A energia é um mundo novo que está se descobrindo e nós temos que buscar realmente a energia limpa, a energia com cuidado ambiental e com capacidade financeira de oferecer uma energia mais barata à sociedade.